Bem-vindo a bordo galera, eu Luciano Santana, canal Mate Tere, mais um videozinho da série Compras do Paraguai. E aí, foi fazer suas compras e caiu numa furada, foi enganado? E agora, o que vai fazer? Como que vai resolver o problema? Pois é, essa e outras perguntas irei responder nesse vídeo de hoje para ajudar você que vai ao Paraguai torcendo, claro, para que você não caia em nenhuma furada. Mas caso isso venha a acontecer, se liga nesse vídeo que você vai saber tudo, mas tudo que você deve fazer para poder resolver esse problema. Mas antes, algumas recomendações básicas para que esse tipo de situação não venha a acontecer com você, ou seja, você cair numa furada. A primeira recomendação é que você só compre em lojas de confiança, nas maiores lojas, nas principais lojas do Paraguai. E aí você vai me perguntar, mas Luciano, eu nunca fui ao Paraguai, como é que eu vou saber que aquela loja é de confiança? Simples, o site Compras no Paraguai é um site que você pode se basear, pesquisa seu produto lá e verifica qual é a loja que está vendendo. De uma maneira geral, todas as lojas que fazem parte do site Compras Paraguai são lojas de confiança. Por quê? São lojas muito antigas em cidades do Leste e elas querem manter o seu nome, querem zelar pelo seu nome. E além disso, para ela fazer parte do site Compras Paraguai, elas devem seguir regras ali para garantir o direito do consumidor. Então, são lojas que estão ali e que você pode confiar tranquilamente. Outro detalhe, não aceite ajuda de estranhos. Isso é muito comum. Quando você estiver caminhando pelas ruas, algumas pessoas podem te abordar perguntando, amigo, amigo, o que queres? Ajuda? iPhone? Ele vai ficar te oferecendo ajuda. Então, fuja desses caras. É só você ignorar a presença dele que ele vai se cansar e vai embora. Por quê? Se você parar para dar atenção, ele vai tentar te convencer de todas as formas e levar você em alguma loja para comprar algum produto que você queira. E ele provavelmente irá levar numa loja não confiável. E aí você pode ter uma série de problemas que eu vou citar daqui a pouquinho. Então, não dê atenção para esses caras. Vá lá, siga. Lembrando que quando ele te leva a uma loja, ele ganha comissão. E essa loja que ele leva, geralmente é uma loja pequena, mas na fachada você vai ter logotipo da Sony, de lojas tipo Compras Paraguai, elegância. Então, vai ter alguma coisa para parecer que é uma loja séria, para poder oferecer segurança para você. Só que é tudo fachada, tudo furada, foge disso. E quais são os riscos que você corre caso você venha comprar numa loja pequena, numa loja não confiável? Primeiro, produto com defeito. Bom, mas produto com defeito e uma loja grande também pode acontecer. Só que a loja grande, você vai trocar esse produto sem problema nenhum. Vai ter um prazo de garantia que ela vai estar te oferecendo. E a loja grande, você testa o produto na hora. Por exemplo, você vai numa Mega Eletrônicos, você compra o produto, testa ele na hora e vai embora. Na loja pequena, isso não acontece. Você pode comprar um produto recondicionado achando que é um produto novo. Você pode comprar um produto e pode levar um tijolo. Brincadeira, o pessoal acredita muito nessa lenda. Mas é fato que você pode comprar um produto e quando você for abrir a caixa, pode ser outro. Por quê? Porque essa loja, ela não tem um setor de testes. Então, se você for comprar numa loja que não seja grande, verifique, né? Que tenha certeza que você tá levando o produto correto. Abra ele na hora, verifique tudo direitinho, que é pra você não tá comprando um produto A e levando um produto B. Seguiu minhas recomendações? Não aceitou ajuda de Stanley? Comprou em loja grande de confiança? Dificilmente você vai ter problema. Mas vamos supor que você foi e comprou numa loja que não é uma de confiança, enfim, até numa loja boa mesmo e teve algum tipo de problema. Primeiro passo que você vai ter que fazer. Procura a loja pra tentar resolver o problema. Não conseguiu? Você vai procurar a administração da galeria ou do shopping que você comprou. Por quê? Muitas das galerias e shopping oferecem, né, ao consumidor um serviço de garantia. Então, você pode procurar essa administração, né, e relata o problema. Fala que já foi na loja e não conseguiu resolver. Ah, mas a galeria que eu comprei, ela não tem um setor de administração que ajuda o consumidor. Então, você vai procurar a polícia turística que funciona 24 horas, que fica localizada. Logo quando você atravessa a ponte da amizade, você vai ver a polícia turística. Lá você vai fazer uma denúncia, vai relatar todo o problema e eles vão te orientar como que vai funcionar o procedimento pra resolver essa situação, essa denúncia que você fez. Geralmente, isso leva de uma hora, uma hora e meia pra você conseguir resolver esse problema. Importante, a compra, pedir a nota fiscal, guardar a nota fiscal. Se comprou com cartão de crédito, guarde o canhotinho, né, da sua compra do cartão de crédito, porque você vai precisar dele pra fazer o estorno daquela compra. E seguindo todas essas recomendações, eu acredito que você não venha ter problema e não tenha que procurar nem polícia turística, nem administração de galeria, nem a própria loja. Galera, comprou em loja de confiança, dor de cabeça zero no Paraguai. O pessoal que nunca foi tem muito medo de produto falsificado. Acontece não só lá, como acontece também aqui no Brasil. Falsificação acontece em qualquer lugar do mundo. Então, é só você comprar em loja de confiança que você não vai ter dor de cabeça. Valeu, galera. Ó, os telefones da Polícia Turística, enfim, tá tudo aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Compas no Paraguai. Toda semana vídeo novo. Ó, se inscreve no canal, caso você esteja assistindo pela primeira vez. Só tem conteúdo pra caramba falando sobre o Paraguai aí. Muito legal o meu canal, pra você que quer fazer suas compras com segurança. Valeu, galera, dá aquele like. Um forte abraço, uma boa semana e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.